Nos Teus Olhos Me Encontro Tudo Que Eu Preciso Faz Conforto, Amigo E Carinho Não Existe Nada Igual No Mundo Que Demonstre Como É Grande O Teu Amor Grande É O Teu Amor Só Em Teus Braços Segura Me Sinto E Adormece Em Teu Colo De Amor Mãe, Cada Parte De Ti Me Completa És Expressão De Carinho E Calor Em Ti Encontro Tudo Que Eu Preciso Paz, Conforto, Abrigo E Carinho Não Existe Nada Igual No Mundo Que Demonstre Como É Grande O Teu Amor Creia Em Teu Amor Música Legenda Adriana Zanotto